Este vem da Junta de Freguesia da Vila Nova, o assunto é A Procura da Estrela, o autor do assunto é a Senhora Sandra Vieira, o autor da música Tiberio Carreiro e Walter Silva, o autor das cantigas José Esteves e tem a duração de 35 minutos. Uma salva de palmas para eles. Um, dois, três. A Procura da Estrela 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 Música Ei, ei, gente, tudo aqui para dentro, tudo aqui para o Beide Solão. Juntei-se todos aqui aos cintos para a gente começar esta reunião. Ó, 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 espera aí um bocadinho, a pequena gente aqui em mim que ainda não chegou. Ai, 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 assim começa a andança dos atrasos da dança e isto ainda nem sequer começou. Oh, oh, velho, velho, e sei que chegar atrasado é chique, mas então é assim por ouvir dizer, e essa gente não é stick, quem tem mais que fazer? Olha, eu não estou para ficar aqui pendurada, vocês então tenham santa paciência. Eu não vou ficar aqui sentada toda a noite, eu espero de Sua Excelência. Olha, por isso vamos lá ver, com quem é que a gente pode contar, para a gente saber quando é que vai começar. Eu acho bem, vamos lá então. Olha, cordas dos bracinhos para o ar. Isso, tem alguns, tem alguns. Sobre os bracinhos no ar, muito bom. Estás a ver, é só bracinhos no ar. Desta maneira não precisa convidar mais ninguém. Ah, Maciel, Oxalá, tu tenhas razão. Há vocês, mas os que realmente tocam, onde é que estão? Eu! E os outros? Ah, já viste, acabamos de constatar e ficou clarinho mágoa da fonte. É verdade. A gente tem dois para decoar e disparates para fazer montes. É verdade. Isso não é nada. Ó Vera, ó Vera, tu presta bem atenção e já estão a ficar muito amolados. Tu vê lá se arranjas o tevilão aqui na fonte para estar. E a música? A música já está escolhida, alguém já ouviu, que seja coisa para ficar no ouvido e que não seja coisa que já saiu. Ah, mas a gente já tem o som. Qual vai ser o tom que vai cair melhor? Olá, quer para ver se a rapariga não fica em aflução, uma aquela tia da missa da televisão a cantar? Senhor! Ai, eu já estou aqui a pecado a ver se juntas pensas. Ou seja, está onde é que são os dois cabeças? Ah, sim. É, a gente, estão, é que vai mandar. Ah, está lá a ver que não. E o penexarico tem bom remédio. Não sai. Com certeza. Mas uma coisa eu posso te asseguroar. Para a frente é que as da dança vá. Hã? Hã? Oh oh, Vera, não sei. Mas eu tenho uma coisa para avisar. Ah, outra vez... E vou ter que dizer, isto é no meu lugar, eu o que vou escolher. Oh, oh oh, oh oh, oh oh... Fala, não fiques em que chã? Não fiques, não fiques. Calada também nunca te conheci. Oh, Reino, se tu quiseres. Oh, mais gente vem todos aqui para este lado. Tudo para cá. Olha, e tu ficas com este lado todo. Só para ti. Está bom assim? Olha, veja, olha, e se aquilo podes escolher o lugar onde vá de cor, e também quero escolher aquilo que vou falar. Isto é assim, deve chegar lá. Tu, tu, a instante vais ter um papel multipotón, que é para passares isso em truídeo. Tens a que mexer o bastardo. Soutinho. Homem, tu vais fazer o papel a de muro. Ah, é vocês, eu não quero confusões nem complicações como toda a dança está. Ah, e é, veja, já, aquele que tiver algo a mal, que se aguente no hospital. Demorou é só pelo menos que vá. Isto até pode parecer ruim o que eu estou a dizer, e não seguiu a minha alma, não vai. Mas vocês podem crer. Para frente, a casa não se vai. As coisas que esteja... O homem, o pai está a mear, diz-te ter uma coisa muito urgente para falar. Ai, o que será? Sim, Pedro. Oh, homem, mas porquê está a função? A hora que chegou ao salão, fala com a calma de vida. Não consegues as mães encontrou-a? Olha para os pães! Oh, homem, e se fosse procurar onde elas sempre tiveram toda a vida? Olha para a gaveta. Oh, homem, não há tempo cheio. Ah, não sei. Ah, bem como porquê? Oh, meu senhor, eu acho que isto é irrecebível. Olha, sabes uma coisa, e já nem sequer estranho, que vocês até morroem, são bebês com esse tamanho. Oh, Pedro, tu tem dó. Eu andei num pé só para aqui chegar. Oh, homem, claro que não, não tive tempo para mais. Oh, e tu hoje podes comer cereais. Só um dia não te vai matar. Choca-pix, meu filho, choca-pix. Não, 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 não. Choca-pix. Choca-pix, não. Cornoflex, cornoflex. Choca-pix, olha a comer choca-pix. Choca-pix. Ah, o que foi, nada, mas eu vou. Antes de me sair. Oh, Vera, antes de me sair. Ficou tudo resolvido na praia, ou tens mais algo a me dizer? Está tudo tudo. Oh, e oh, Vera, e tu tens de mexer com os cordolins, e botar os pés aos caminhos, ou olha que esse balinho aqui é para hordê. Ah, pequeno, pelo amor de Deus, os tecidos já estão tratados, os galões já estão todos encomendados. Hum. E a costreira até já está falada. Pois é de esperar-te. Ah, pois. E olha, e até ela já tem como semente, e sobre a roupa ela já fez um choramento. Mesmo? Olha, é boca bem calada. É. Daquilo que eu vi, tu fizeste a escolha certa. Eu acho que vai ser assim uma dancinha festeira. Oh, Vera, oh, Vera. E essa gente da fronte-bastarda a ficar tudo boca aberta a dizer. Estou acusador roxo. A roupa, isto assim não chega lá, isto assim não chega lá. Isto é só de estar para baixo. Ah, olha cá. Se tu não achares pesquim, pega nesse de ter bom gosto e passa o dia para baixo e para cima com a mim a ver se estás disposto. A senhora está cá. A senhora está muito boa. Passa cá. Ah, olha, Luisa. E tu, pega nestas peras que é bom que tens desse chapéu. Ah, querido. Ah, tu me da próxima. Ah, mãe. Tu abaixa-me essas antenas que entona a minha roupa. Manda o meu. Oh, mãe. Ah, assim não há dança. Ah, assim não há dança. É pequeno que foi outra vez. É metal outra vez. Sim. Foi agora, meu amor. Não consegues mover o escantador? É logo toca no botão. Olá. Como é que te vais lavar? É com água de certeza. Ah, lá, Pedro. Bom mordejo. Faz como aos outros. Ou, os passas num dodato e toco a andar. Oh, mão de Deus. Oh, 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 venda. O ponte está à cheia de desperado. Pouça. Oh, 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 Vera. E, para além dos deflates, como é que ficou-se a situação dos sapatos? Ai, os sapatos. Tu não sabes. Ai, vidrê. Oh, ora, com todos os olhos abrigas por causa do dito sapatinho... É mesmo. Este ano as minhas amigas vão tudo xenolim. Xenezes? Xenezes. De que ardem, nosso senhor? Triste ideia. Ah, aquela que horror, tal coisa de feia. Olha, Paula, ainda tem pachorro. Se tu começares com muita restrição e com muita golfe, fica resolvida a questão. Este ano vai tudo em queurro. Ah, não, já estou a começar a ficar farta. Oh, velho, velho! Isto calhar ia-se resolver e a gente para se safar o que acabou de acontecer. E assim se dava-se trela. É que tínhamos que arranjar uma solução. O que foi? Como eu acabei de receber a confirmação que ficamos sem a nossa estrela. É! Muito bom, amor, diz a nossa estrela. Oh, que merda, pá. Olha, calma, calma vocês. Vá-se arranjar uma negra dela sair da brincadeira. Com a jeito é que ela vai. Olha, nem que vá-me disfarçar-te, mas este barco fica parado. Pá, a frente acaba-se a barra. Ai, vocês. Eu fico, bebodinha, com tanta coisa a acontecer. Eu vou bem doidinha E o que ainda falta resolver Ai, olha, tem uma que quer muitos bojos no penteado A outra diz que não é que é o cabelo reprechado E diz que é lá que a faz alergia Tem uma que quer muito se maquilhar A outra não é que é de maneira nenhuma se pentear E é isto, todo o dia Eu não posso Tem uma que ainda nem sequer sabe se fica, se não fica A outra diz que a roupa pica E aperta nas ancas E se tu perguntou-as E tu, o que é que tu coias, rapaz? Ele diz, ah, tanto faz, tanto faz Menos calças brancas Ah, eu já não posso Eu já não posso E agora, oh velho Sou eu, sei O nosso plano vai para a frente Oh, velho, o nosso plano vai para a frente Acha-te que vai ser uma boa solução? Maciel, tu não podes fazer isso assim de repente Igual que eu disse, o que matas-me de coração Olha aqui, já estou a preparar E estou a modo de desconeçar. E o plano já está a arrecar e eu vou-me embora, buscou o plano. Está amanhã. Ai, Nosso Senhor. Nosso Senhor, nos ajude a encontrar um homem que faça o mesmo efeito e que tenha a mesma altitude. Ai, por que será a roubar um jeito? Amado, por que procurar meu agente? Eu sou churro, mas eu posso lhe destruir a cabeça? Ah, Guilherme, pachurra. Então comece a praticar agora, meu filho, e vá desaparecendo daqui para fora. Apá! Todo o dia, rapaz, todo o dia, rapaz. Oh, Vera, oh! Eu apanhei isto no caminho? Oh, oh! Ele parece-me de jeitozinho. Não há nada que eu abro. Oh, oh! Oh, oh! Ah, Maciel! Mas este é uma boca muito chinchinha. O outro então tinha uma boca bem grande. Oh, põe-te aqui nesta peceu. Está a perceber, não é? Oh, oh! Ah... Para melhor observação. E agora, o que é que achas da pecunha? Ah, Maciel, continua muito chinchinha. E essas mãos? Olham só para esses tamanhos. É o homem canada, isso é dedos de anãos. Ao pé dos outros gadanhos. E a canela? Homem de jacanela, parece-me elegante. É o homem, e se é um pésinho de cindela? O outro então tinha uma pata delicante. Pronto, então vamos continuar a croar. E vão mandar o outro entrar, a ver se é mais precedente. Oh, oh! Oh, este é tão... Ai, Messias, que ordem, é só bendito. Ah, Maciel, o outro não era benito, mas este é tanto fiinho. Ah, que amante este. Oh, mulher, isto é... Sim. Ei, ei, e não é sempre a desquestinha com essa tua apreciação. Este não é caralho que tinha. É assim, meio fraquinho, difícil. Olha, Maciel, eu já estou a ficar atleta. Tu pega aqui na esta fita e mede na altura. Ok, então vamos lá. Ora, e tu já sabes que o tamanho certo é quando estiveres bem perto teres uma tontura. Ok, então vamos lá às mediciões, vê se está tudo entre os padrões e se fica à risca. Sim? Espera, tem que fazer aqui a curva, não? Sim, já tem que fazer, já tem que fazer. Estica que fica a fazer. Epá, epá. Isto não vai servir. Estica. Não vai servir. Ouve, eu já não consigo medir e estou aqui a reparar. Só falta medir e eu acho que não vou achar. Ah, Marcelo, nosso senhor tem juízo. Deixa estar assim que mais está. Está bem o dedo em ti? Deve dar. Não. Pachina. Isto tem até assim uma estrutura assim. Vamos ver um dedo. Talvez desce. Mas eu tinha sido maior. Ah, estrela famosa, estrela famosa. Tu, 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 tu amordeste, tu vê se o teu brilho sobre a gente cai. Pã, 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 pã. É, 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 é... Ah, estrelas famosas, estrelas famosas, tu vens se o teu brilho sob a gente cai. É para o meu lindo Jesus, tu envia-me uma luz. Mas vai-te abrir-te a caçada sabar. Olá! Ah, oh, oh, Guilherme, tu diz até pá que não tem paixouro para o outro, aí tem uma dança para lhe sair, ah! Ora, então pega aqui que ele está sem meus e insiste que é calar. Olha, Pedro, tu estás chato como um broate. É homem não, eu não sei se vou ter muito a hora. Oh, Guilherme, desaparece-me, que alguém tem um telemóvel desligado. Ali! Ai, nosso senhor, isto é preciso ter muita fé para manter isto tudo de pé e só tu sabes a trabalheira. É que não é só ensaiar, uma pessoa depois ainda tem que lidar, uma vida inteira. Olha, uma pessoa vai trabalhar, já vai pensar nas voltas e voltinhas que tem para fazer. Chega à casa, faz jantar a pressão, janta e nem sequer dá para fazer testão. Lá vai ver a põe e sai a corrui. À noitinha vai para a cama e já deitada programa, para amanhã, noutra correria. Mas a gente ninguém dá conta, desde que a dança fique pronta quando chegou o dia. Oh, velho, estou aqui a pensar e a gente para safar era com uma dança de espia. Ah, Maciel, com a ordem de uma dança de espia. Diz que o povo chora fácilmente e eu, sem ser a mim, dê uma vontade desparatada. Dê uma vontade desparatada. Dê uma dança que o homem não se chora, se faz uma dança. Oh, oh Maciel, oh Maciel, oh Maciel. Eu vou mesmo para que essa distinça? Mas o que é que se está a passar? Oh, tu não me digas que a porca vem à mesa e que vamos ter que o que se for. Calma, calma. Ah, oh Maciel, tu não estás a ver? Sim. O que é que está tudo na expectativa de entrar periudente a nossa diva? Diva, 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 desta vez não vem dívida. Estou agora, estou agora, estou agora, que estou a aprender. Está bem? Está, 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 e agora como é que está? Vem entrar periudente a nossa dívida, a nossa dívida. E ela nada de aparecer, por isso a gente estamos a procurar, a ver se arranjava alguém disfarçado. Estás a perceber? Perfeitamente. Ah, vocês, mas vocês querem se calar, vocês querem me deixar-se qualquer. Não precisa. Então vocês prestem atenção, vocês, a nossa estrela não precisa estar presente. Não? Não, basta ter alguém que a represente e eu já tenho-se só. Mas onde é que ela vai, a pesada dessa maneira? É uma homem que ainda não iria perceber, filhado. Eu acho que ela não vai como um pão da veia. Olha. Mas quem é este senhor? É o homem, eu acho que ela tem uma grande pancada. A ver? A ver? Ah, é que eu? Vocês, eu vou desvendar o mistério e não vou a ter muita demora. E vou explicar a vocês qual foi o critério para trazer aqui esta senhora. Sim. A nossa estrela é conhecida por andar de máquina fotográfica a fotografar a ele inteira. Mas olha, o subsídio para a máquina nasce queva. Aconte. E por isso eu resolvi que mais barato que queva, trazer só a mexerqueira. E como é carnaval, ninguém lhe dá mal. Ah, boca santa! Olha, por isso deixa o carnaval vir. Podemos garantir que ele dá ideia na saia. Mas uma coisa vocês ficam a saber. Este vale é para se fazer... Para a frente a cada um sabado. Se soubessem desta verdade, quem sabe só o piso. O povo enalteça, quem de nós tem essa vontade Que é de uma dança vir a ser cabeça Desta estrela pouco se encontrou Daquela sua elegância e modos Se a sua luz não se apagou É porque aqui há lugar para todos O povo enalteça, quem sabe só o piso. O povo enalteça, quem sabe só o piso. O povo enalteça, quem sabe só o piso. No fim da nossa passagem Ficou uma mensagem em cada salão Porque este nosso bailinho tem muito carinho Pela tradição Aqueles que antigamente mostraram à gente Que o povo tem voz Merecem um obrigado Por terem deixado esse exemplo em nós Queremos estar à altura De honrar a cultura que nos dá prazer Para dar sempre alegria A terra que um dia nos viu nascer Por amor ao teatro popular Cá estamos a mostrar Que as tradições não vão morrer Por amor ao teatro popular Cá estamos a mostrar Que as tradições não vão morrer No lenço da despedida Retalhos de vida Talhados por nós E uma homenagem gravada Pronta a ser cantada Aos nossos avós Um avô mesmo doente Está sempre presente Para nos dar a mão É uma luz que nos guia Com sabedoria e educação Uma avó é uma amiga Um colo que abriga E nos dá calor Mesmo depois de velhinha Tudo que cozinha tem outro sabor Os avós são duas vezes nossos pais Antes que seja tarde demais Há que lhes dar provas de amor Os avós são duas vezes nossos pais Antes que seja tarde demais Há que lhes dar provas de amor A vida de uma pessoa Por muito que doa Chega sempre ao fim Mas com aqueles que amamos Às vezes pensamos Que não é assim Quem é que nunca sentiu Alguém que partiu No seu coração E isso lhe trouxe alento Em cada momento De mais aflição Só como uma estrela distante Já pouco brilhante Mas que nos conduz Como aquela que um dia Brilhou a Maria Ao nascer Jesus Eles são anjos da guarda Para nós E que nunca nos deixam sós Porque nos dão a sua luz Eles são anjos da guarda Para nós E que nunca nos deixam sós Porque nos dão a sua luz A Vila Nova é modesta Mas quando faz festa Dá tudo o que tem Na boca do povo todo O pão do seu bodo Sabe sempre bem Tem a senhora da ajuda Que nunca se muda E está sempre ao pé Tulepe dos pescadores Que lhe oferecem flores E lhe tem fé Com toda a delicadeza Põe o pão na mesa Nas festas de Abrão E arranja sempre maneira De fazer a fogueira Ao seu São João Se vocês algum dia forem lá Qualquer um de nós estará À vossa inteira disposição Se vocês algum dia forem lá Qualquer um de nós estará À vossa inteira disposição Eu vou olhar para nós Ao seu Brasil Ou sei o que tem jiro Um, dois e... 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 Um... 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 Um...